Mantenha aí! Tá errado, turno! Tá errado, a gente cai de quente! Bem, todos os grandes clubes do futebol brasileiro, eles utilizam essa posição de jogadores com 12, 13, 14, 15 anos, até 16 mais ou menos, do futsal ao futebol de campo. No futebol de campo nós temos o quê? Espaços que nós utilizamos dentro do nosso sistema de jogo que são adaptados e inerentes também do futsal. Algumas atividades também como transições ofensivas, defensivas também, atividades de superioridade numérica. Então eu costumo dizer que os grandes jogadores do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Zico, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, dentre outros grandes nomes, eles foram riundos do futsal. Justamente por isso, por esses trabalhos de espaço reduzido, melhorando a tomada de decisão do atleta, o tempo de reação e, obviamente, que muitos elementos técnicos também do jogo de futsal a gente aproveita no futebol de campo. Então, é um grande jogador de futebol de campo ter passado pelo futsal. Geralmente, ocorre dessa maneira. A principal dificuldade tem sido o dia a dia do trabalho. Cada dia a gente aprende algo novo, algo diferente. Mas a gente está muito disciplinado e motivado naquilo que a gente tem que fazer. A gente já se sente preparado e maduro para, mesmo com 37 anos, assumir essa transição já para uma grande equipe, que é a turna. E eu creio que é uma dificuldade como qualquer outra profissão. São dois desafios. A gente tem pouco tempo a fazer o trabalho para tentar classificar a turna para a copinha do ano que vem. E a nossa maior dificuldade é a questão de tempo de trabalho. Mas eu não tenho dúvidas de que, daqui, além de formar grandes jogadores profissionais, a gente também vai conseguir transformar essa equipe em uma equipe muito competitiva. Já para as competições desse ano, mesmo com pouco tempo de trabalho. Uma história muito bonita de grandes conquistas dentro do futsal. Há 13 anos a gente está nisso. Em outubro, agora, nós vamos finalizar esse ciclo com o Mundial, representando a seleção brasileira na Sérvia. E a transição tem sido da melhor maneira possível, visto que a maioria dos jogadores que temos aqui na turna Lula são oriundos do futsal. Sem empirismo algum, o futsal é uma grande escola para o futebol de campo, por diversas formas, por diversos sistemas que a gente adapta de um modelo de jogo ao outro, dentro de periodização também, dentro do nosso trabalho analítico e misto. E está sendo maravilhoso, está sendo uma experiência fantástica e a gente espera aproveitar o máximo de experiência que a gente também conseguiu ao longo desses anos no futsal. Prazer também para o futebol de campo, revelando várias apedras para o profissional da turna.